E ela sabe muito bem, que ela sabe muito bem E que eu também não sei, eu pergunto de novo Baby, desce o boi, e ela diz que eu não E ela já pegou-se a minha, e ela diz, sou toda tua Só falta sair da rua, e que nem um astronauta E pra lua, da 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 lua. Ela disse que tá bem, que já ficou minha refém Vai me amar como ninguém, me pergunto se tá na minha Ela diz também não sei, só sei que me fazem bem Que sambar me faz alguém, me perguntem então quem és Eu lhe digo o que é que fez, se decido o que é que queres Tenho várias no meu space, eu não vou seguir ninguém Nem que forem minha refém Se decido o boy, não se assusta o que é que foi Lá na lua, nós os dois, até dizeres que dói O teu ei vai me odeiar, teu ei quiser lutar Mas eu não vou lhe escutar, a fama nunca mais vou dar E não vou deixar pra lá, pois eu sei que vai mamar Mas por que não vou brigar? Então baby, vem se para, teu sambado aqui só falha O teu damo se atrapalha, sou lião, mas quando calha Estou com Marley na minha casa, com bazana que só falha Então baby, tem cuidado, repara, sou pra metade Eu só tava sem juízo, nunca quis um compromisso Que lhe disse, foi feitiço e divertimos lá na lua E a viagem continua Baby, tens o boy Uh-huh, e ela diz que you know Uh-huh, e ela sabe muito bem Que ela sabe muito bem E que eu também não sei, eu pergunto de novo Baby, tens o boy Uh-huh, e ela diz que you know Uh-huh, e ela já pegou-se a minha E ela diz que eu tô da tua Só falta saita rua E que nem um astronauta E pra lua Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh 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 Tom assunto é da lua E ela diz que eu tô da tua E a imagem é toda nua Eu amasso um beijo, tô na lua Esqueço a rua O gajo é truta, caço o perro Ele é maluco Frente a Deus e eu lhe disse Excelente, a fome é tua A verdade não esquece Da validade e do estresse Que eu tô pausado com os trens E se orar que o caixo do leu E tu vi que tá no palé E o marlei a remexer E eu sendo procurado Já estou com a dama Trancada no quarto Vai e vem Sobe e desce, sobe e desce Emoção Nada diz que desce Momento e já não esquece O clima que se arrefece São roundes, pare e comece Mulai Sangue, sou um lobo E eu quis ir pra rua Sabes como é? Oh baby, tu tens o goi E ela me diz que eu não Parai Não tu acha, tu manda E tu manda E a tropa tem varia na banda Não cai a vera de estrela E o reira, dona matrela No estado é o momento dela Tu gajo agora astronauta Dar um show se cobrada Perguntam como é com a dama E eu digo, foi uma brasa De cola, sou minha base No lagadão, minha maçada Mas tudo foi bem na cama Pra lua, sou muita nasa Pra lua, me vai devagar Desse jeito já não dá Pra lua, a fazer vem e vai Sinto que eu tô a viajar Pra lua, e ela diz vai devagar Porque já não tá aguentado Pra lua, beijo e beijo Mas carência faz a miúda desmaiar